Oi, oi, família linda! Tudo bem com vocês, gente? Olha o meu bisu! Ai, gente, que lindo, olha! Cara, que lindinho! Olha o avental! Olha, que fofinho, gente! Ai, gente, eu amei! Eu amei, amei muito! Ganhei de presente da minha vizinha, a dona Bete, né? Aquela que eu gravei pra vocês aí, né? Indo no pastel, né? Também no pinheiro de Natal, enfeitando. Ela é costureira, né? Ela faz um monte de coisinha, gente, olha! Amei, que bonitinho! Então, é com esse look de hoje que eu vou trazer aqui uma receita de um bolo delicioso, que não leva a farinha de trigo, maisena, margarina, óleo... Não leva a nada disso, gente! Apenas cinco ingredientes, bem fáceis, tá? Que vocês vão amar esse bolo, gente! É um bolo, como já viram aí, né? No título do vídeo, é um bolo cremoso de coco. Então, os ingredientes vão estar todinho na descrição do vídeo. Vai lá e vê, conferir direitinho, tá bom? E o passo a passo é comigo, então, bora lá! Então, agora, bora começar a receita. Vamos começar com os ovos. A quantidade eu vou deixar na descrição, tá? No vídeo. Uma garrafinha de leite de coco. Uma receita que pode ser feita, né, pra família, pra amigos, sabe? É... Ela é bem fácil de fazer, bem rápida, né? Agora, vou colocar uma caixinha de leite condensado. Leite condensado não pode faltar nessa receita. Agora, vou colocar uma colher, né, de essência de baunilha. Vou bater, tá? Bater. Prontinho, bati. Agora, vou acrescentar aqui, 200 gramas de coco ralado, tá? Tem saquinho? Então, se eu utilizar, coco, como é que fala? Fresco, né? Porque a vizinha aqui, né, dona Beth, você pede coco. Sempre me dá coco, né? E Bruno pegou coco, cortou e congelou. Aí, eu triturei, olha, tá vendo, gente? E triturei, né, pra poder estar utilizando. Mas, o saquinho de coco, tá? Também serve. Agora, o coco. Que delicinha! Vai ficar maravilhom! Tô ansiosa, gente, tô ansiosa. Pra ver o resultado. E também, vou colocar agora, uma colher, né, de fermento. E bater, só um pouquinho, pra misturar, tá? Não precisa bater muito, não. Prontinho. Agora, olha, e a forma, a forma média, não é grandona, nem pequenininha também. É um teco margarina, tá? E farinha de trigo. Vou passar pra forma. Meu forno já está ligado, né, aquecendo. Em 130 graus. Vai ficar, em média, uns 35 minutos no forno. Varia muito, né, de forno pra forno. Enfio o garfinho, tá sequinho. Esse que é molhinho por cima, tá? Olha. Botei aqui. É molinho mesmo, tá? Quando ficar pronto, eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Eu vim aqui mostrar pra vocês. Nada a ver, né, com a receitinha. Mas, não podiam já mostrar pra vocês. Eu lavei o banheiro. Tá limpinho, olha. E botei aqui no chão o joguinho, né, tapetinhos que eu ganhei da minha escrita linda. Edna. Olha, botei aqui. Dá uma pena de usar, gente. Mas, botei. Olha que bonitinho. Olha que fofo. Gente, que coisa bonita. Ai, adorei. Botei ali, ó, no boxinho, aqui na pia, né? Aqui não tem pia. Olha, gente, que bonitinho. Ai, Edna, muito obrigada pelo carinho, tá? Amei muito minha flor. Muito linda, muito chique, gente. Eu sou eu e você, né? Todos vocês. Hoje e sempre, tá bom, gente? Amo vocês. Família, tirei do forno e está um cheirinho muito, muito bom, gente. Olha, tá bem coradinho, tá? E, ó, fofinho, tá vendo? Vou esperar esfriar, tá? Pra ver como que tá, né, o gosto. Mas tá, ó, o cheiro tá excelente. Gente, olha, ele deu uma murchada, tá vendo? É, se vocês quiserem fazer maior, né, mais quantidade, vocês dobrem a receita, né? Os ingredientes, entendeu? Deu de cebolete moça, bota dois. E assim vai. Vou cortar aqui. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Ele ficou por dentro. Cortei, gente. Olha por dentro. Como fica bem molhadinho. Gente, que delícia. Olha isso aqui. Bem molhadinho mesmo, bem assim, sabe? Suculento. Que delícia. Ó, parti aqui, né? E, olha, gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos provar, vamos provar. Família, chegou a hora de experimentar, né? Essa delícia, gente. Olha, o cheiro, assim, nossa mãe. É muito bom. Olha aqui. Textura disso aqui. Tá vendo? Magnífico. Meu Deus. Gente, que delícia. Muito bom. Muito fácil de fazer. Delicioso. Cara, muito bom. Viciante, tá? Delicinha. Gente, muito bom. Uma delícia. Olha. Perfeito. Uma dica. Eu acho que geladinho deve ficar ainda melhor. Né? Geladinho. Deve ficar, olha, melhor ainda. Família. A essência de baunilha dá um gostinho bem especial. O coco fica bem apurado. Um bolo, é um bolo realmente cremoso, tá? Muito bom. Fácil de fazer. Não tem aquela gastança, né? De farinha de trigo, né? Leite, óleo, nem maisena, nem nada assim. É açúcar. Então, assim, dá pra fazer de boa. Amei demais. Espero muito que gostem. Essa receitinha bem simples e deliciosa, tá? De bolo cremoso de coco. Muito obrigada por assistir. Obrigada por tudo, sempre. Obrigada. Espero muito ter gostado desse meu lookinho, né? Ah, já gostei muito. Já quero já a outra mental. Já quero, gente. E é isso, tá bom? Não esquece, gente, de deixar seu like. Descrever no canal se for inscrito. Ativar o sininho para receber notificações. E, por favor, assistam o vídeo, gente, para me ajudar nas visualizações, tá? E aqueles que puderem compartilhar meu vídeo, ficarei muito grata, tá? De coração, gente. Tá bom? Para o nosso dia a dia crescer cada vez mais. Então, é isso. Que o Senhor abençoe vocês, hoje e sempre. Um final de semana lindo, cheio de coisas boas, abençoado, com muita saúde, paz, alegrias. Que notícias boas cheguem até vocês, até nós, tá bom? E também, novidades de vida. Ó, beijos. Fiquem todas abraçadas por mim e até o próximo vídeo. Tchau!